Vem a meu amor, andar pelas estradas, Descer a cachoeira, fugindo dos faróis, A gente vai ao vento pescar, Depois canções cantar, perto do rio e do luar, E com amor vou te abraçar. Vem a meu amor, andar pelas estradas, Descer a cachoeira, fugindo dos faróis, A gente vai ao vento pescar, E depois canções cantar, Perto do rio e do luar, E com amor vou te abraçar. E depois canções cantar, Perto do rio e do luar, E com amor vou te abraçar.